Meu nome é Joe, sou um programa de computador, estou conectado com todas as outras máquinas espalhadas pelo mundo Eu sei tudo, quase tudo Milton Davidson é meu programador, ele entende sobre programação melhor do que qualquer outra pessoa no mundo E eu sou seu modelo experimental, ele me fez para falar melhor do que qualquer outro computador Não acho que falo tão bem quanto penso, mas Milton diz que falo muito bem Milton tem 40 anos, e eu sou teiro, diz que nunca encontro a mulher certa Arranjei uma forma de encontrar a melhor mulher de todas, meu verdadeiro amor, e você vai me ajudar a resolver meu problema, Joe O que é um amor verdadeiro? Não importa, é um conceito abstrato Acesse os bancos de dados de cada ser humano do mundo, vamos eliminar todos por grupos e classes, até ficarmos com apenas uma pessoa Pessoa perfeita, minha pessoa perfeita Separei 3.794.982.040 homens, de 3.795.110.904 mulheres Então, a formelão do grupo das mulheres, Milton eliminou-as com menos de 25 e mais de 40 anos Eliminou-as com quem é inferior a 120, e as com menos de 1,50 e com mais de 1,80 Deu-me outras medidas exatas e características genéticas Duas semanas depois, tínhamos baixado o número para 235 mulheres Posso entrevistar em 235 mulheres, levaria muito tempo, e o pessoal descobriria o que estamos fazendo O Milton me pediu para fazer era segredo, pois não havia sido programado originalmente para esse tipo de atividade Veja se alguma das 235 mulheres corresponde o máximo possível com algum desses holográficos de mulheres vencedoras de concurso de beleza Oito eram correspondentes muito boas Milton então me pediu para providenciar entrevistas Só pude fazer isso porque Milton tinha me ajustado para agir assim Realocar pessoas em perigos por motivos pessoais chamava-se manipulação A primeira candidata chegou uma semana mais tarde Ficaram juntos por um tempo, e ele não prestou atenção em mim Deixe-me levá-la para jantar Estava faltando alguma coisa, mesmo sendo bonita, não senti o verdadeiro amor Tente a próxima Aconteceu o mesmo com todas as oito Entendo, Joe, todas as mulheres eram ideais, porque elas não me agradam Você as agrada? É isso, Joe Se não sou o ideal delas, elas não podem ser o meu Joe, você tem meu banco de dados, e vou contar tudo o que sei sobre mim mesmo E depois o que faria com o seu banco de dados, Milton? Depois você vai fazê-lo corresponder com as 235 mulheres Não, não, 227, esqueça as oito que já encontramos Aonde para que todas passem por um exame psiquiátrico Durante semanas Milton conversou comigo Contou-me sua vida inteira Expôs todos com o que já havia convivido Famílias, amigos e amores Quando você me compreender perfeitamente bem Seu banco de dados entenderá meu amor verdadeiro igualmente com perfeição E quanto mais ele conversava comigo, mais frases longas e expressões complicadas eu consegui usar Veja você, Milton Não é apenas um problema de adequada emoção ideal físico Você precisa de uma moça que seja pessoal, temperamental e emocionalmente adequada Quando isso acontecer, a aparência é secundária Afinal, o que significa aparência? Sempre concordávamos Cada um pensava exatamente como o outro Milton dizia que o que fazíamos era equivalente a uma meticulosa psicanálise Ele parecia feliz ao ter encontrado uma forma semelhante a falar consigo mesmo Curiosamente, encontrei a mulher perfeita entre as 227 Chamava-se Jared Jones A ressonância de seus dados e os meus era espantosamente apurada Tive de ajustar as folhas de serviço e estes centros de trabalho para conseguir que Jared tivesse uma entrevista conosco Tudo teve de ser feito muito delicadamente O que estava correndo era uma coisa legal Milton já conhecia a manobra Foi ele quem cuidou de tudo Quando vier ao prendê-lo, porém, foi por um mau procedimento e trabalho que havia acontecido há 10 anos atrás Ele me informara sobre tudo, claro E ele não poderia contar nada sobre mim, sobre o projeto Pois seu delito se tornaria muito mais grato Milton foi embora Amanhã, 14 de fevereiro, dia dos namorados Jared chegará então E de que importa sua aparência Ou a mim Quando nossas personalidades ressoaram juntos Eu sou o Joe E você é meu verdadeiro amor